Notícias policiais, a Polícia Civil prendeu o segundo suspeito de um crime de roubo e desvio de cargas no Vale do Mucuri. A dupla é investigada pelo assalto de uma carga avaliada em quase meio milhão de reais. O delegado que supervisou nas investigações diz que o segundo suspeito foi preso em Betim, na região metropolitana de BH. Ele é suspeito de ajudar o primeiro detido há dois meses em contagem. E recuperar ainda automóvel usado nesse fato criminoso. Então é importantíssima a atuação da Delegacia Regional de Teoflotone, através da equipe especializada em furtos e roubos, para combater na nossa região qualquer desvio de carga. Essa operação está em andamento para desarticular especificamente essa quadrilha, mas outras também já estão em andamento para desarticular outras quadrilhas e acabar com receptação e com desvio de cargas em nossa região. A carga de 12 toneladas de queijo, avaliada em 450 mil reais, partiu de Malacacheta, no Vale do Mucuri, em Minas, e o destino era o Rio Grande do Sul. De acordo com as investigações, o motorista fez duas paradas em Teoflotone. A primeira, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. E aqui na comunidade da Jaqueira, ele desviou a rota por alguns momentos e não se sabe o que ele foi fazer dentro da comunidade. Em seguida, ele foi até um posto de combustível na cidade de Itambacuri. Essas imagens mostram o veículo que passou o sentido a governador Valadares, com atraso de mais de duas horas de viagem, após deixar a comunidade da Jaqueira em Teoflotone. De acordo com as investigações, ao chegar em Teoflotone, primeiro o motorista parou próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. E depois teria desviado a rota aqui na comunidade da Jaqueira. Em seguida, ele fez uma outra parada num posto de combustível em Itambacuri. No áudio, o motorista informa a localização errada para o rastreamento. Oi dia! Olá, Valadares aqui. Parei aqui para arrumar que a bandeira está de trás aqui, o vaso não é demais. Está doido? Com a prisão do segundo suspeito, três veículos usados pela quadrilha foram apreendidos. O delegado que investiga o esquema diz que o foco agora são os demais integrantes da quadrilha organizada em receptar e distribuir as cargas roubadas. Mas também vêm direcionadas do Estado Mineiro e de outras regiões do país, adentrando a cidade de Teoflotone. E, como bem destacado pelo doutor Almauri, a gente vai massificar as nossas ações policiais para desarticular não só essa organização criminosa, mas todos os grupos criminosos que estão voltados diretamente para o recebimento de cargas desviadas, cargas que são produtos de listo, que estão adentrando o comércio local, e para serem revendidas como se fossem originárias de forma correta, de forma lista e com arrecadação de fisco.